Olá, engravatados! Estamos de volta aqui para mais um tutorial de gravata. E essa semana, nós vamos ensinar para vocês o nó Half Windsor. Nós já ensinamos para vocês, em outro vídeo, o nó Full Windsor, que é a versão completa, a versão original criada lá pelo Duke de Windsor. E lá no vídeo do Full Windsor, nós somos questionados por esse engravatado que está aparecendo aí na tela, se aquele era o Half Windsor. Mas essa semana, nós vamos esclarecer para esse engravatado que perguntou e para todos vocês o porquê que aquele lá é o Full Windsor e esse dessa semana é o Half Windsor. O Half Windsor, ou seja, o Windsor pela metade, é basicamente isso mesmo, o Full Windsor feito pela metade. Durante o passo a passo, eu vou mostrar direitinho para vocês o porquê que aquele é o Full e esse de hoje é o Half Windsor. Mas antes de irmos para o passo a passo, quero sempre lembrar a vocês de seguir o Engravatando nas redes sociais. Temos aí a página no Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Siga a gente em todas essas redes sociais, que assim você pode ficar ligado em todas as novidades que surgirem aqui no canal. E agora, vamos lá para o passo a passo. É isso aí pessoal, esse aqui é o nó Half Windsor. Você pode ver que é um nó extremamente padrão, não tem nada de diferente nele, formato tradicional, muito parecido com o Full Windsor, é claro, bem simétrico. E eu vou desfazer aqui o nó para ensinar para vocês como faz e já vou falar para vocês qual que é a diferença do Half e do Full Windsor. Então vamos lá pessoal, esse nó, assim como o Full Windsor, é feito com a parte grossa da gravata, que está aqui na minha mão direita e essa aqui é a parte fina na minha mão esquerda. Como é feito com a parte grossa, você pode deixar ela mais longa, né? Porque na hora que você terminar o nó, ela vai ficar na altura certa. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é pegar a parte grossa da gravata e jogar ela para o lado esquerdo, por cima da parte fina da gravata. Aí ó, só jogar aqui para o lado esquerdo, por cima. Em seguida, vamos passar, né? Dar a volta pela parte fina da gravata, por trás, e pegar aqui de volta do lado direito. Agora nós vamos pegar a parte grossa da gravata e passar aqui pelo meio, né? Jogando ela para trás, ó. Aí ó, nós fizemos essa voltinha aqui, que vai ser a base do nosso nó. Essa é a grande diferença entre o Full Windsor e o Half Windsor. Porque no Full Windsor, você faz essa voltinha, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Ou seja, ele é completo. Você faz de cá e faz de cá e deixa o nó extremamente simétrico, porque você fez a base dos dois lados. Agora no Half Windsor, essa aqui é a única base que nós vamos fazer. Nós passamos aqui do lado de cá. Então vamos pegar a parte grossa da gravata aqui para o lado esquerdo, né? Ela ficou aqui por trás. Jogue ela aqui para o lado esquerdo. E nós não vamos passar aqui por dentro de novo. Agora nós já vamos jogar de volta aqui para o lado direito, por cima da base. Deixando aqui essa parte plana. Jogamos aqui de novo por trás. Passamos aqui pelo meio. E aí nós finalizamos o nó, passando aqui por dentro. Então, como eu disse, é o contrário do Full Windsor. Agora é só finalizar aqui, jogar o nó para cima e fechar o colarinho. Abaixar o colarinho. E aí, terminamos o nó já. E essa que eu falei agora há pouco para vocês é a grande diferença do Half Windsor para o Full Windsor. O Full Windsor faz uma base dos dois lados. Já o Half Windsor faz a base de um lado só. Ou seja, é só metade que você faz. E um alerta que eu quero dar para vocês com respeito ao Half Windsor é que é o seguinte. Na hora que você for desfazer o nó, não faça da maneira usual de só pegar a parte fina da gravata e puxar. Porque na hora que você fizer isso, pela maneira que o nó é feito, ele vai prender aqui e vai fazer esse nó aqui. E não é legal. Isso aqui pode até, se você deixar assim, estragar a sua gravata. Então, na hora de desfazer o nó, puxe pela parte grossa mesmo da gravata para desfazer certinho e não acontecer isso. E aí, gostaram? Conseguiram aí identificar qual que é a diferença do Half Windsor e do Full Windsor? É bem fácil, né? O Full Windsor faz aquelas duas voltas, uma de cada lado, e isso faz com que o nó tenha uma base bem maior, o que dá um volume bem maior no nó. Enquanto o Half Windsor dá a volta só em um lado, e isso faz com que o nó fique um pouco menor, com menos volume. Mas ainda assim, o Half Windsor é tão simétrico quanto o Full Windsor, e tão bonito quanto também. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aí em gostei e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar muito o nosso canal a ganhar mais visibilidade, espalhar aí para que todos possam conhecer, e isso vai fazer com que o nosso canal cresça para a gente produzir mais conteúdo legal para vocês. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal Engravatando, porque toda quarta e toda sexta tem vídeos novos aqui para vocês. Então é isso, eu fico por aqui, até a próxima semana e tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti